Porque o nosso assunto agora é o seguinte, com certeza alguém de você aí, né, acho que em algum momento da sua vida, você já ouviu alguém reclamar de dor no nervo ciático. E quem não sofre disso, nem imagina o nível, o incômodo dessa dor. Pra falar sobre esse assunto com a gente, eu tô recebendo aqui a neurologista Elaine Keiko e o fisioterapeuta Pedro Paulo Justiniano. E é claro que você de casa pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, a sua participação, é sempre muito bem-vinda aqui nas nossas entrevistas, tá bom? Elaine, boa tarde. Pedro, sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Oi, Mike, obrigada por me receber de novo. A gente que agradece, né, aceitar o convite, sei que a agenda de vocês é sempre muito corrida. E a gente gosta de trazer esse conteúdo aqui, onde a gente de alguma maneira tenta amenizar o sofrimento das pessoas. Porque o nervo ciático, a gente que não tem esse problema, nem imagina a dor que é esse incômodo do nervo ciático, né? Primeiro, Elaine, conta pra gente o que é o nervo ciático, acho que pra começar a entrevista. Então, o nervo ciático é um dos maiores, o maior nervo que a gente tem no corpo. Então, ele sai ali da região lombar, L3, L4, L5, S1, S2, S3, bom, enfim, ali na região de baixo das costas. E ele vai até o... ele faz uma... sai pelo plexo e ele vai por meio dos músculos, né, Pedro? Pelo periforme e vai por trás da coxa e por trás da perna. Então, pensa que ele tá saindo das costas e tá saindo atrás da perna, da coxa, atrás da perna e vai até a sola do pé, tá? Nossa, ele é grande mesmo. Ele é elástico, ele é um nervo mesmo? Como que é essa estrutura? É um nervo. Elástico não é muito, porque o nervo, ele é um tecido delicado. Todo sistema nervoso, central ou periférico, são tecidos delicados. Então, se ele for estirado, você pode ter lesão, machucar mesmo. O que é elástico são os músculos e os tendões e as faces, que é com o que o Pedro trabalha. E a questão é que a gente pode ter até... e a gente tava conversando antes do programa começar, porque você pode ter só uma inflamação do nervo ou você pode ter uma compressão do nervo por outras estruturas, por músculo, por parte óssea, pela hérnia, né, pelo disco intervertebral. Mas esse problema, doutora, ela é uma questão, assim, que a pessoa já nasce com essa dor, com esse problema no nervo ciático ou ela vai adquirir ao longo da vida? Então, a gente vai... a gente tem esse nervo e, geralmente, o que vai acontecer ao longo da vida é que a gente vai perdendo força, musculatura. Então, tem alguns casos que são emblemáticos. Uma pessoa, uma colega minha que dançava balé. Dançava balé cinco vezes por semana. E daí ela parou de dançar balé abruptamente. Depois de um tempo, a musculatura desabou e daí o piriforme, que foi o responsável. Ou doença neurodegenerativa mesmo, de coluna. Então, os ossos, a musculatura tá fraca, então a gente pode ter uma compressão do disco intervertebral nesse nervo. Então, a gente vai ter uma dor que é nessa região que a gente falou, que é que começa ali na região lombar e vai descendo pela coxa e depois pela perna. E você pode sentir até dor ou queimação no solado do pé. E a gente vai ter isso pra sempre, Pedro? Essa dor, esse nervo ciático. Quem tem problema de nervo ciático vai ter ao longo da vida? É, é uma patologia que, se não cuida, ela pode ter algumas evoluções, né? Quem tem problema do nervo ciático, por exemplo, o primeiro sintoma que apresenta é a dor. E isso vai tendo evolução. Então, começa com dor, depois começa um formigamento, depois vem... Choquinho que dá? Choque. Eu ouço as pessoas falar um choque, né? Exatamente. A sensação de choque. E aí vem a dormência e depois a perda de força. São esses os sintomas que... Nossa, até a perda de força? Aham, esses sintomas que... Esses problemas, por exemplo, a hérnia de disco, uma estenose do canal vertebral, ali uma síndrome do piriforme, que podem aí estar comprimindo esse nervo ciático e fazendo com que isso evolua. Então, se não tem um cuidado já, ou no começo, quando começa a sentir essas dores, pode ter essas dores para o resto da vida, né? Tipo, uma evolução desse quadro. Ou você tratando no começo, você tem uma melhora muito boa nessa questão. E aí, assim que é diagnosticado com o nervo, né? Ah, estou com dor aqui, doutora. Chega lá na neurologista. Ah, estou com dor aqui. Você identificou que é o nervo ciático. É sempre importante ter um profissional de fisioterapeuta. Não dá para viver sem fisioterapeuta. Não dá. Nessa condição, é muito necessário ter um profissional. Então, Maica, essa questão de ciatalgia, né? Geralmente, não começa com essa dor muito forte. Ela veio, mas aí o que a gente faz? A gente toma um analgésico, a gente acha que é porque eu exagerei em alguma coisa, alguma atividade que eu fiz e a gente não vai valorizando. Então, em alguns casos, dependendo do dado diagnóstico que é feito, porque lembra que existem várias doenças que podem causar. Então, endometriose. A gente não pensa em endometriose como uma causa de uma ciatalgia, mas ela pode estar em um depósito ali de endométrio, estar ali naquela região que envolve o nervo e você sentir dor. Então, é uma possibilidade. Por isso que é importante fazer o diagnóstico. Em algumas situações, vai para o fisioterapeuta, um acompanhamento com o fisioterapeuta, fortalecimento muscular. Mas em algumas situações, que nem o Pedro comentou, quando tem um sinal de gravidade, se tem uma diminuição de força ou até uma diminuição do reflexo, precisa de uma avaliação de um neurocirurgião, porque pode ter indicação de procedimento cirúrgico. A gente está vendo ali, doutora e Pedro, um nervo ali, descendo ali pela perna, a parte de trás da coxa ali, e dá sempre, somente de um lado, porque vem pelos dois lados que tem essa V, esse nervo ali. Como que é essa? Vai incomodar? De ambos os lados é somente um ponto específico ali ou ela vai de fora a fora mesmo, a dor? A gente tem esse nervo passando nos dois lados, né? Mas, na maioria das vezes, a gente vai ver de um lado só, mesmo porque a gente tem dominância, né, Pedro? A gente apoia mais de um lado do que do outro. Então, você força mais de um lado do que do outro. Então, geralmente, é de um lado só, mas não significa que só tenha doença de um lado, né? Nos casos mais comuns de doer dos dois lados, é daí uma questão de hérnia de disco. Quando a hérnia, ela está comprimindo ali as duas raízes nervosas, né? Da onde sai lá o nervo ciático, da onde ele nasce ali, está comprimindo tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E a dor aí, ela vai irradiar para as duas pernas. Aí é mais dolorida ainda? É. Aí o negócio fica mais sério? Sim. E aí, nessa situação, foi diagnosticado, o Pedro entrou lá junto com a doutora, a indicação, é medicamento, exercício, como que funciona? Então, quando você tinha falado sobre se isso é para o resto da vida, eu lembro que quando a gente era adolescente, Maica, ontem, né? Ontem, exatamente. A minha mãe falava assim, Elaine, arruma essa coluna, senão você vai ficar com a coluna torta. Na verdade, o que a gente sabe é que a minha musculatura está fraca, então eu vou ficar com a coluna torta. Então, todo mundo, teoricamente, precisa fazer fortalecimento muscular para não ter doenças da coluna, né? Então, quando a gente fala isso, a gente, a pessoa, ela vai precisar fazer isso, mas como precisaria sempre. É aquilo, né? Volto batendo aquela mesma tecla que eu sempre falo aqui, atividade física, gente. Como a gente sabe, né? Em todos os quesitos da vida, assim, em todas as necessidades, saúde, questão de saúde, a academia está sempre presente, a alimentação, a academia, olha só, o fortalecimento como é importante para amenizar essas dores. O Pedro até mandou aqui uns exercícios. A gente tem algumas fotos aqui que, de repente, pode ajudar você de casa que está com essas dores aí, mas se você ainda não buscou um diagnóstico, né? Não fica escondendo essa dor, mascarando essa dor, tomando analgésico, vai em busca de um profissional para dar esse diagnóstico e resolver de uma vez esse problema, né? Eu acho que é difícil falar não vai ao Google, porque todo mundo vai. Lógico que vai, né? Vai saber ali, né, Pedro, né? Todo mundo procura o Dr. Google primeiro, né? É, lógico. Vamos colocar aqui na tela os exercícios que o Pedro trouxe aqui, ó. Vai explicando para a gente, Pedro, o que você, né, se é um exercício deitado no chão, o que vai amenizar, como que pode ser feito? Isso. Primeiro de tudo, a gente tem que sempre falar que quando o paciente está numa crise de seatalgia ou numa crise, né, aí bem aguda de dores, a gente não realiza esses exercícios. A gente tem que procurar uma questão de analgesia primeiro para depois realizar esses exercícios, né? Então, esse exercício aí é um exercício para alongar a cadeia posterior, a cadeia, a parte muscular onde o nervo ciático está passando, então a parte de trás da perna. A gente realiza esse exercício tanto para conseguir abrir um espaço aqui na região lombar, ali entre as vértebras, onde é a saída da raiz nervosa, tanto para ter uma parte de alongamento na parte posterior da perna, essa parte muscular que mais sofre. Isso aí é necessário ser diário também, esse alongamento, esse momento, né, da pessoa cuidar dessa dor, né? Exatamente. Ser diário, não só naqueles picos de crise, porque eles têm... o nervo ciático tem picos também, né? Tem dia que está lá quietinho, mas tem dia que vem com tudo, não é não? Exatamente. Então, se tiver um controle diário, né, ter uma frequência de exercício, uma frequência no cuidado, é muito difícil ter essas crises e aí isso aí se torna um hábito, né? Claro que daí, gente, com as duas pernas, tá, esse movimento, tá? Não, dá para fazer com uma de cada vez. Uma vez de cada vez, né? Não, isso assim, mas uma vez de cada perna, né? Não só um lado, né? Tem que ser... Se não, uma lado fica forte. É, um lado fica forte e outro fica fraco, tá? Então, quanto tempo ali é segurando, fazendo esse processo? Pode contar de 15 a 20 segundos ali e trocar. Revesando as pernas. Sim. Perfeito. Vamos para a próxima aqui, ó. Esse também é outro exercício. Esse também aí vai ajudar na questão da síndrome do piriforme, que a gente falou. É um exercício, é um alongamento, na verdade, que está ali alongando o músculo piriforme, que é um músculo que está passando ali na região do glúteo, que ele passa realmente por cima do nervo ciático. E muitos pacientes que, por exemplo, trabalham muito tempo sentado, que tem aí um grande desvio postural, que realmente atinge a questão biomecânica quadril e coluna, sente muito essa questão do piriforme. O piriforme, ele realmente esmaga o nervo ciático, ele está ali comprimindo, causando toda... Piriforme. Músculo piriforme. Músculo piriforme. Ele está perto de onde? Ele fica ali? Ele fica na região do glúteo ali. Do glúteo. Abaixo do glúteo. E aí ele passa por cima do nervo ciático. E ele realmente estrangula o nervo ciático. Aí ele dói. Aí a dor vem. E aí causa toda essa dor. O incômodo é maior. Sim, e aí alonga esse músculo e aí causa o relaxamento depois e alivia na questão do paciente ter essas dores, né? Esses são alguns dos exercícios. Tem vários. Esse é o outro ali, ó. Sim, esse exercício, na verdade, é um exercício mais de respiração. A gente passa esse exercício... Que é importante também. Sim. A gente passa esse exercício para os pacientes que têm já um problema, por exemplo, de hérnia de disco, onde a gente vai controlar a nossa respiração, ativando toda a musculatura ali da região da coluna e do abdômen. Onde a gente fala que vai proteger toda a nossa postura. Olha, gente, como a respiração, né? Ela é importante para amenizar esse tipo de dor. É claro que sempre orientação de um profissional para que você faça corretamente aí na sua casa. Passamos três exercícios aqui, ó. E aí, o outro, esse aí, que é elevar o quadril, né? Sim, uma elevação de quadril já é uma questão mais de fortalecimento. Onde a gente vai trabalhar toda a cadeia posterior ali e trabalhar também parte de cor, né? Do abdômen, para ter esse fortalecimento, para que essas estruturas, elas não tenham uma sobrecarga. Então, tudo que a gente tem fraqueza, a gente gera dor. Então, a gente precisa saber que fortalecimento gera o alívio da dor e diminui a sobrecarga, tanto nas estruturas musculares, quanto nas estruturas da coluna. E uma crise de dor, é claro, eu acho que o analgésico, o anti-inflamatório, tudo vai depender da causa. Então, por isso que é importante consultar com um especialista para que te dê o diagnóstico e o melhor tratamento. Porque se você vai direto para os exercícios, você pode se machucar ainda mais, né? Sempre, né? Sempre orientação. Ó, gente, esse assunto que a gente trouxe aqui hoje foi sugestão de uma telespectadora. Quero agradecer, não lembro o nome dela agora, mas eu quero agradecer a sugestão e caso você de casa tenha algum outro tema que você queira que a gente trate aqui, traga profissionais para falar, é só mandar no nosso WhatsApp, 43-3315-1313, tá bom? Ó, tá aqui para você mandar aí a sua mensagem e a sua sugestão de pauta. Doutora, quero agradecer pela sua presença. Deixa eu mostrar o Instagram aqui da doutora, caso você queira tirar uma outra dúvida, né? Relacionada a esse assunto ou na parte neurológica. Tá aí, ó, doutora.elaine__keiko, tá bom? Ela é a nossa parceira aqui também, fala sobre a epilepsia, enxaqueca, enfim, vários assuntos bacanas ali. Obrigada, tá, doutora? Sempre um prazer ter você aqui. Sempre um prazer estar aqui com você. Uma boa semana para você. Para você também. E do Pedro, deixa eu mostrar o Instagram do Pedro também. Pedro é fisioterapeuta, tá ali, ó, fisio.pedropaulo. Esse é o Instagram do Pedro e você pode acompanhar também as dicas e informações, né? Dicas de alongamento, nada de... Não, normal é viver sem dor, ó. Sentir dor nunca é normal. Então, não se acostume. Fica aí a mensagem para vocês. Obrigada, Pedro. Obrigada, doutora. Uma ótima semana para vocês, tá bom? Obrigado.